Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Gustavo Lima e DJ Ives. Ambos fecharam a parceria e esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais onde diversas pessoas estão dando suas opiniões. Algumas pessoas criticando, outras pessoas também apoiando aí a atitude que Gustavo Lima fez. Vem entender o caso. Pois é rapaziada, nunca mais eu trouxe vídeo aqui no canal falando sobre DJ Ives. Inclusive diversas pessoas estavam indo lá no meu Instagram me cobrar Emerson vai falar sobre DJ Ives. Não, vamos deixar mais pra frente aí pra quando vier algumas novidades muito boas. E neste vídeo eu vou atualizar vocês aí sobre os últimos acontecimentos do DJ. Como vocês sabem, você que acompanha o canal Emerson Easley aqui constantemente sabe que o último vídeo que eu trouxe falando de DJ Ives foi quando ele foi apresentado ao público aí sendo o novo produtor de Wesley Safadão lá no Garota VIP de Fortaleza. Esse aí sem sombra de dúvidas foi o último vídeo aí que eu trouxe falando sobre ele até também pra nós não ficarmos aí constantemente somente em um assunto como vocês vêm acompanhando aí também o canal está percebendo que eu estou trazendo aí conteúdos de diversos cantores ou seja, uma pluralidade de estilos musicais. Enfim rapaziada, recentemente uma notícia aí vem chamando bastante atenção nas redes sociais que é sobre Gustavo Lima e DJ Ives. Gustavo Lima recentemente se apresentou aí lá no São João de Alagoas onde ele primeiramente anunciou aí para o seu público que iria gravar duas músicas e para a surpresa de diversas pessoas ele acabou aí gravando uma música que é composição de DJ Ives, onde diversas pessoas ficaram surpresas aí com essa notícia. Eu vou mostrar pra vocês aí o momento em que Gustavo Lima canta a música. daquele jeitão falar que não me ama e beijinho na boca puxa meu cabelo tira minha roupa faz bem gostosinho daquele jeitão falar que não me ama e fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no meu Fica aí cuspindo no prato que tá Vamos fazer uma valendo? Vamos nessa? Uma bem alta pra vocês sentirem energia e depois uma mais baixinha pra pegar vocês cantando pode ser? Tá filmando? Isso é igual um jogo de futebol viu? Se não pegar uma vez não pega mais Se não pegar o gol não pega É Vamos lá? A nova do embaixador A nova do embaixador Ai! A Viva Maceió Me fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar Pode falar Mas fala verdade que até hoje tô gritando Pode falar Pode falar Mas fala verdade que até hoje Peixinho Pois é rapaziada como vocês viram aí Gustavo Lima cantando essa música Como vocês também perceberam aí em momento algum Ele acabou citando o nome de DJ Ives Até porque também como vocês sabem Hoje a internet querendo ou não está cheia de mimimi Algumas pessoas querem sacrificar o cara Pelo aquilo que ele fez lá atrás Então acredito que Pelo uma forma também de se preservar Gustavo Lima acabou e que não citou o nome de DJ Ives E no dia de ontem ele usou suas redes sociais Mais precisamente o seu Instagram Para falar sobre essas duas músicas aí que ele vai lançar Aqui na resenha com ele Luciano Lima é o nome dele Olha ele aí O dono do hit Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo Olha o compositor aí Dia 14 Tem lançamento novo do embaixador Lançamento de verão Vai parando que nem vem bala Pois é rapaziada Como vocês viram Gustavo Lima anunciando ali Que essa música será hit E a data de lançamento vai ser No dia 14 agora deste mês Uma notícia aí que pegou Diversas pessoas de surpresa Inclusive DJ Ives também Acabou compartilhando Esse momento de Gustavo Lima Cantando uma de suas composições Lá no seu perfil oficial no Instagram Vale a pena ressaltar que DJ Ives aí Nesses últimos meses Vem acertando muitas coisas Não como cantor Mas como compositor e produtor Aí Como vocês sabem Uma das músicas dele Que sem sombra de dúvidas Tocou bastante nesse São João É a Faixa Tu Tava na Revoada De Wesley Safadão Fit Micidane Uma música que sem sombra de dúvidas Foi um hit Desses últimos meses E tocou bastante Alcançando aí Números gigantesco E posições muito top No Spotify Brasil E DJ Ives Sem sombra de dúvidas Na minha concepção Ele tem que voltar aí Com suas produções Aos palcos Eu acho que Partiu dele mesmo Dá um tempo aí Nessa carreira de cantor E só produzir Vale a pena também lembrar Que o último DVD Que os Barões da Pisadinha Estão lançando Faixa por faixa Nos finais de semana Foi produzido também Por DJ Ives Então assim O cara não tá sumido Ele só tá trabalhando No silêncio também Ele produziu aí Um CD Eu tá produzindo ainda De Raiz Saia Rodada Entre diversos outros cantores Internamente Eu tô gostando demais Disso aí E sem sombra de dúvidas Isso que Gustavo Lima Fez aí pelo DJ Ives Gravando uma de suas músicas Em uma altura dessa Do campeonato Querendo ou não Na minha concepção Eu vejo isso aí também Como uma força Uma ajuda E eu fazendo esse vídeo Eu lembrei de um dos momentos Que DJ Ives Ele deu entrevista Ao Léo Dias E acabou falando Que ele tinha ali Uma certa Digamos que Uma amizade profissional Bastante forte Com Gustavo Lima Inclusive ele já tinha produzido Um CD pra Gustavo Porém esse CD Meio que ficou na geladeira Mas enfim rapaziada Deixa aqui embaixo Comentário O que é que vocês acharam aí De Gustavo Lima Gravar essa música De DJ Ives Pra mais de 100 mil pessoas Lá em Alagoas Deixa aqui aí Põe seu comentário Ele é super importante Bom gente Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nasce até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau